Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje temos compras do mês. Sim, hoje é dia 5 de março e eu vou fazer a minha compra do mês de março. Vou levar vocês comigo. Então, bora lá conferir esse vídeo. Vou começar pela água. Vamos dar uma olhada aqui. Gente, a água está caríssima, né? R$2,79 a minalba. R$2,69 a cristal. Vou pegar a cristal que está mais em conta. E eu vou pegar duas garrafas. É o suficiente, porque em casa eu ainda tenho água. Então, duas garrafas está ótimo. E hoje eu vou fazer diferente. Vou começar pelos produtos de limpeza, que eu geralmente deixo para o final. Mas hoje eu vou começar por lá. E olha a quantidade de desinfetante. Mas eu queria dar uau, gente. Eu gostei muito. Comprei no mês passado. Mas eu acho que não vai ter. Cândida, Cândida. Vou pegar essa menorzinha aqui, porque eu gosto para lavar o banheiro. Está R$3,79 a Cândida. Super Cândida. E deixa eu dar uma conferida nesses desinfetantes, gente. Porque está carinho. A Jax está cara. Veja mais ou menos. Não tem o uau, que eu gosto. Não sei se eu vou levar, gente. Esse beijo é maiorzinho. Olha, esse casa está R$4,99. É cheirosinho, eu também gosto. Gente, mudei. Vim pegar o detergente. Vou levar o clear da IP. Está R$2,29. Vou pegar duas unidades, que é o suficiente para o mês. Dá tranquilo. E eu acho que nesse corredor é somente isso. Bombril, gente. Sempre gosto de ter bombril em casa. Está R$2,49 o pacotinho. Vou levar um. Voltei para o desinfetante. Vou pegar esse búfalo. Está R$3,49. Sabonete, gente. Sabonete, eu vou pegar esse da Alba, né? Eu gosto muito. E ele é baratinho. Está R$1,79. Vou aproveitar e pegar cinco unidades. Deixa eu só ver aqui. Isso eu vou levar cinco. Está ótimo. Dá para o mês. A luta pelo sabão. Gente, o sabão em pó está muito caro. O homo. Acho que o homo é o que está mais em conta. R$2,98. R$800 gramas. Vou levar esse mesmo. E o homo é bom, né, gente? Muito bom. Amaciante. Eu queria muito o Downy, porque eu acho ele muito cheiroso. E deixa eu ver aqui. R$9,99 de 500 ml. E aí, ó. Tem várias opções. Acho que eu vou levar esse pequenininho. E vou levar o roxinho, eu acho. Que é o que eu mais gosto. Aí vai esse mesmo. Vai esse mesmo. Gente, já peguei o arroz. Peguei o de 5 quilos. Dá solito. E agora eu estou entrando no meu corredor favorito. Que é o corredor de café. Eu sou apaixonada por café. E olha esse corredor. Olha essa variedade de café. Eu gosto do mescafé. Aquele solúvel. Será que não vai ter? Esse lor também é bom. Ops, está aqui embaixo, gente. Vou pegar dois. Vou botar R$6,79. E eu pego o refil, porque eu já tenho o potinho. Então, eu só compro o refil. E reponho a embalagem que eu já tenho em casa. Agora eu vou pegar a carne. Vou pegar a moída de patinho. Vou levar essa moída de patinho. Eu vou pegar dois pacotinhos hoje. Ela está na promoção, gente. Está saindo R$20,96. Silé também está na promoção. R$14,99, gente. Então, eu vou levar dois pacotinhos. Também. Está super compensando. Porque geralmente eu pago R$20,00, R$21,00. Então, R$15,00 está no precinho. Compensa levar dois. Amigos! 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 Cheguei em casa E aí eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei E o valor total da minha compra Gente, vou começar a mostrar pra vocês tudo que eu comprei E aí eu peguei esse papel toalha aqui Com duas unidades Peguei esse ICT de leão Ele é sabor de pêssego Ele é zero, tá? Eu amo esses chás de pêssego principalmente O de limão também é muito bom E aí a água eu peguei essas duas Da Cristal Que era a que tinha mais em conta Arroz, dessa vez eu peguei o de 5kg Aquele maior Que eu vi que compensava mais E aí eu peguei esse da Solito Que é uma marca que eu gosto muito E aí eu peguei essa aveia em flocos finos Da Nestlé Meu cafezinho de sempre Que é esse Nescafé Matinal Suave E aí eu só compro o refil Porque eu já tenho o potezinho E aí também eu peguei um zero cal Porque eu gosto muito de adoçar com zero cal E o meu já tava acabando E gente, isso aqui dura bastante pra mim Chá, eu peguei dois chás Esse da Chá Prenda De camomila, os dois Porque eu gosto de tomar antes de dormir Peguei essa folhata Que eu gosto também Pra comer com um chazinho Essa bolacha é uma delícia E aí gente, eu peguei essas gelatinas Que eu amo Então de doce O que eu tô comendo é somente isso aqui Gelatina E essa daqui Ela é zero açúcar, tá? E ela é uma delícia E aí eu peguei no sabor framboesa Abacaxi E morango E aí gente Aqui eu tenho Carnes e legumes Então de carne Eu peguei esse filé de peito da Sadia Peguei dois pacotes Que tava na promoção Peguei também essa moída de patinho Da Swift Que também tava na promoção Tava R$19,90 O pacotinho Esse aqui tava R$15,00 Se eu não me engano R$15,00 E aí De legumes E frutas Eu não peguei muita coisa Porque eu já fui à noite Então o que tinha lá Tava em péssima qualidade E aí eu peguei só o básico E ao decorrer da semana Eu vou pegando o restante No sacolão Conforme a minha necessidade E aí eu peguei alface Aqui nós temos Beterraba De fruta De fruta eu só peguei Goiaba Goiaba vermelha Que eu gosto Não tinha banana também Já tinha acabado Cebola Aqui temos um pimentão Peguei também cenoura Limãozinho E um tomate Porque gente O tomate tava Em péssima qualidade E aí eu consegui pegar um Só pra Fazer a marmita da semana Agora temos Limpeza E higiene pessoal E aí eu peguei Um papel higiênico Esse da Personal Que eu gosto Desinfetante Eu peguei esse da Buffalo Que ele é floral Eu senti o cheirinho dele Gostei Então eu peguei esse Peguei uma Supercândida Peguei dois Detergente Esse Clear Da IP Peguei esse Downy Que eu gosto muito Ele é bem cheiroso Então dessa vez Eu peguei um Downy Peguei também esse Homo Lavagem perfeita O de 800 gramas Que dá tranquilamente Pra mim pro mês Peguei também Um Bombril E de limpeza Foi isso E aí temos Higiene pessoal Eu peguei esse Desodorante Tom Natural Da Nivea Pra testar E sabonete O álbum Que eu gosto Peguei cinco unidades E aí temos Cheirinhos diferentes Gente Eu amo Os sabonetes Da Álbum Então Foi isso De limpeza pessoal E agora vamos ver O valor total Da minha compra Então gente Essa foi a minha lista De compras O total Deu 228 reais E 81 centavos Lembrando que Eu esqueci O ovo Que é o que eu mais Consumo aqui em casa Então Nesse valor aqui Eu ainda vou acrescentar O ovo E o restante Leite Feijão Eu não comprei Porque eu já Tenho em casa Então Esse foi o total Das minhas compras Do mês de março Então eu consegui Gastar menos Que 250 reais Gente E é isso Pro vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Ative o sininho De notificações Pra não perder Nenhum vídeo Inscreva-se no canal Se você ainda não For inscrito Um super beijão Até o próximo vídeo Tchau